Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Exatamente, tá? Isso pode ocasionar o fim do COD. Muita gente pediu pra mim gravar sobre isso, explicar o que que tá acontecendo, porque pode mesmo acabar o COD com isso. Então, muita gente já deve saber sobre o que tá acontecendo com o Free Fire. O Free Fire tá sendo bastante atacado, já ficou aí com o servidor várias horas, sem funcionar. E o Free Fire, por incrível que pareça, pode acabar com isso. E não é só o Free Fire, porque os mesmos hackers que tão atacando o Free Fire, resolveram fazer o mesmo com o COD. Então, sabe o que significa? O COD vai balançar, gente. Isso pode prejudicar o COD. E que sentido? Do COD acabar. Por quê? Porque muitas pessoas, quando acontece uma situação dessa, fica chateada e para de jogar. O jogo sem jogadores não tem lucro, logo ele fale, param de jogar. Então, o que tá acontecendo com o Free Fire, e agora começou a acontecer com o COD, pode levar os dois à falência, tá, gente? Então, pode realmente, tanto o Free Fire falir, como acho que vocês já viram num monte de sites de notícia, como o COD também, tá? É uma situação bem complicada. Eu não tô aqui pra falar se é certo, se é errado. Apenas deixar vocês a par do que tá acontecendo. E realmente pode acontecer isso. Eu até cheguei a ver um post do M2, que a Activision tava tomando providências em relação a isso. E eu falo do post do M2 porque eu sou fã dele, tá, gente? Eu amo o trabalho dele. Pra mim, ele é o melhor canal de COD do Brasil. Me inspiro nele. E, como eu tinha visto lá no M2, a Activision tá tentando tratar disso. Mas pode acontecer o fim do COD, sim, tá? É uma situação bem complicada e pode acontecer, tá? Vamos torcer pra que não aconteça. Como eu já falei, eu não tô aqui pra falar quem tá certo, quem tá errado. Se a pessoa que usa hacker, ela tá certa, se ela tá errada. Eu não sou juiz, família. Sou apenas uma pessoa que gera conteúdo pra vocês e quis deixar todo mundo a par do que tá acontecendo. Pode acontecer isso com o COD, sim, tá? De ele falir e do COD quebrar. E o Free Fire também. Por mais que isso pareça impossível. Sei que muita gente vai falar Ah, Zica, você tá doido das ideias? O Free Fire nunca vai falir. Se vocês olharem vários sites de notícias, vocês vão ver que não é bem assim, gente. O Free Fire tá penando com isso. O COD agora vai começar a penar com isso. E já tá penando. Então, assim, é complicado. Eu resolvi fazer esse vídeo mais como um alerta e não pra falar quem tá certo ou errado. Pode acontecer isso, sim, tá? A Activision tá de olho? Tá de olho. É igual o vídeo que eu fiz do ban sobre o nick que vocês estão usando. Se vocês usarem um nick que eles consideram ofensivo, você vai tomar ban e vai perder a conta. E essa questão do ban, até o próprio MM2 falou. Então, assim, tá tendo essa questão do ban e do nick ofensivo. Cuidado com o nick que vocês usam. Essa questão de hackers, o jogo também tá de olho. Então, toma cuidado, família. Como eu já falei, eu não tenho nada contra ninguém. É apenas um alerta que a situação tá complicada, né? Eu espero que isso não aconteça. Adoro o COD. E em relação ao GOST, tava no Reddit, tá? Informação do GOST. Só que não tá no tópico. Vocês têm que entender que a Activision não responde às vezes no tópico. Responde no comentário do comentário das pessoas no tópico. Então, vocês vão ter que catar tópico por tópico. Ver 500 comentários em cada tópico. Até achar o que tá falando do GOST e poder ler. É a mesma coisa que eu achei o da Wazerback, gente. É trabalhoso. Tá? Mas o GOST, a prova de que ele pode vir grátis, é a Garena. A gente viu aí que a Garena deu o GOST novamente grátis. E não precisou de evento do Arzone. Então, ele pode vir grátis, sim, tá, família? Eu não tenho motivo pra ficar mentindo, pra ficar enganando ninguém, não. E essa questão dos hackers pode ocasionar, sim, o FundoCode. E até o fim do Free Fire. Ou vice-versa. Fale o Free Fire, a galera do Free Fire vem pro COD. Ou fale o COD, a galera do COD vai pro Free Fire. É complicado, hein, gente? Vamos ver aí como que essa situação vai ficar, tá? Eu só queria deixar a galera par, que me pediu pra fazer esse vídeo, do que realmente tá acontecendo. Então, ótima noite pra todo mundo. Fiquem com Deus e... Vamos ver como que fica essa situação, família. Tamo junto.